O NT Vale está de volta com um recado de atenção para a população. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo tem feito um alerta para um novo golpe telefônico envolvendo o órgão. Estelionatários estão se passando por funcionários do Detran e ameaçando empresas e profissionais credenciados com o bloqueio do cadastro caso não efetuem um pagamento. O Detran comunicou que não faz cobranças por telefone e orientou que as chamadas sejam denunciadas no canal Fala São Paulo. Quem receber a ligação deve acessar o site, clicar em denúncia e escolher o Detran SP. Também é recomendado registrar um boletim de ocorrência para ajudar nas investigações. Portanto, nunca realize pagamentos sem verificar a veracidade da cobrança para evitar que você seja vítima desse, claro, de outros golpes que são aplicados por telefone, e-mail ou mesmo mensagens de texto.